Um assaltante entrou numa fazenda em Bela Vista de Goiás, lutou e tentou matar o fazendeiro. O batalhão rural chegou ao local e o criminoso também tentou lutar com os policiais, mas foi detido. Vamos falar sobre esse assunto com o Tenente Carlos Diniz, que participou dessa operação. Tenente, bom dia. Conta pra gente como é que tudo aconteceu, hein? Bom dia, Manu. Bom dia aos telespectadores. É um assaltante, um indivíduo muito violento, com várias passagens criminais. Estava foragido do sistema semiaberto da cidade de Bela Vista. Ele já tinha furtado a fazenda quando o proprietário chegou. Nesse momento ele rendeu o proprietário com a faca, ameaçou o proprietário, né? Rendeu ele com a faca pra tentar roubar, tentando encontrar mais pertences na fazenda. Tentando, querendo encontrar uma arma de fogo, que ele achava que tinha na fazenda. Aí, num momento de descuio dele, o fazendeiro conseguiu desvencilhar dele da arma, né? Ficou ferido e conseguiu tomar a arma dele. Aí, nesse momento, conseguiu juntar outros vizinhos lá e conseguiu segurar, prender o indivíduo que adentrou depois a uma zona de mata, quando a gente conseguiu chegar e realmente efetuar a prisão dele. No momento da prisão, ele reagiu, não queria ser preso, queria fugir. Aí reagiu à ordem de prisão, vindo a entrar em luta corporal novamente com os nossos policiais. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O indivíduo foi preso e levado para atendimento médico e lavrado seu flagrante por tentativa de homicídio contra o fazendeiro, roubo, furto, desobediência e resistência à prisão. A gente espera que agora ele fique preso, né, Tenente? Tomara que não seja solto e nem fuja novamente. Agora, Tenente, o senhor acredita que ele tinha alguma informação a respeito ali do que tinha naquela fazenda ou não? Ele pode ter escolhido aleatoriamente? Eu acredito que ele tenha escolhido aleatoriamente, porque ele não sabia que o fazendeiro estava lá, queria chegar. Como ele estava foragido, o sistema prisional já havia alguns meses, ele estava sumido, ele estava escondendo nas fazendas, furtando uma, furtando outra. Então, acredito que ele tenha escolhido aleatoriamente. E ele estava sozinho, Tenente? Ele estava sozinho. No momento do fato, ele estava sozinho. Audacioso, né, entrar sozinho na fazenda, sendo que ele poderia ser surpreendido por uma ou mais pessoas, né? Eu acredito que ele não imaginava que talvez o fazendeiro estivesse lá. E mesmo se alguém tivesse chegado, como ele estava armado com uma faca, ele achou que o fazendeiro ou o peão da fazenda não iria reagir, né? Mas eles reagiram, a gente não aconselha a reação contra arma branca, arma de fogo. Mas nesse caso aí, o fazendeiro reagiu, conseguiu desvencilhar do assaltante que agia com extrema violência e no final deu certo, foi preso. Agora, como você disse, Manuel, é aguardar que a justiça seja feita, né? Que ele retorne ao cárcere e lá continue. Vamos contar com isso, né, Tenente? E só pra gente reforçar então pras pessoas também, a importância da ação do Batalhão Rural, né? Porque a bandidagem que acha que porque em ambiente rural vai conseguir agir, porque é mais afastado, tem menos policiamento, mas vocês estão atuando sempre, né? Não, o Batalhão Rural é muito atuante no estado de Goiás, né? É um batalhão muito forte. Nós estamos em todas as cidades do estado de Goiás, temos sedes por várias regiões. Então, assim, sempre a viatura do rural tá próxima do morador rural, do proprietário rural. A gente até enfatiza para que façam o cadastro rural, pra gente ter a facilidade da geolocalização, encontrar mais fácil a fazenda, a chacra. Caso for necessário, a gente espera que não seja, né? Mas caso seja necessário o acionamento da Patrulha Rural, do Batalhão Rural, que a gente consiga chegar mais fácil, dar a ajuda ao proprietário rural mais fácil. Então, assim, as pessoas que ainda não têm o cadastro rural, fazer contato via disco de denúncia rural, pra gente poder ir lá, fazer o cadastro, tirar o georreferenciamento do local, que facilita muito pro nosso trabalho. E a segurança no campo, nosso estado é agro, né? Então, a segurança do campo tem que ser sempre forte, tem que ser sempre em primeiro lugar. Obrigada, Tenente. Obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Olha, eu que agradeço, Manu. Bom dia a todos. Bom dia, boa semana pra vocês. 8 horas e 14 minutos.